Eu sou o engenheiro agrônomo João Vilas, trabalho no escritório da EMATER Regional de Caxias do Sul, responsável pela área de culturas. Nós estamos hoje aqui em Serafina Correia para mostrar para vocês como se faz monitoramento de pragas em soja. Então nós estamos aqui com um pano de batida, que nós vamos mostrar primeiro aqui o pano. Ele é um pano branco, branco porque aí nós temos condições de visualizar as pragas que caem nele. Ele tem um metro de largura e aproximadamente um metro e meio de comprimento. Esse comprimento não tem uma medida exata, mas a largura sim, porque é onde vai pegar a fileira de soja. Aqui em cima nesse modelo de pano nós temos as pragas e na linha de baixo os inimigos naturais, que seriam os insetos benéficos. É um modelo que a gente usa desenvolvido pela Embrapa e serve muito bem para monitoramento de pragas. Toda metodologia que a gente usa, inclusive o nível de dano econômico, a gente usa os dados que a Embrapa preconiza. Então para a batida de pano, como é que se procede? Se chega na lavoura procurando chegar pelo lado contrário da fileira que a gente vai bater, para que não espante os insetos presentes e aí se chega junto à fileira de soja, se coloca o pano bem na base e estende ele por cima da outra fileira. Aí faz agitação bem forte das plantas que correspondem a esse metro de linha. batida as plantas faz a contagem de insetos, começando pelos voadores, primeiro porque eles fogem primeiro e aí depois os demais. Então nós encontramos aqui somente um besourinho desfoliador e nenhuma lagarta presente nessa área aqui. É uma área que ainda não foi aplicado nenhum inseticida. Ela está completamente limpa de pragas. Nós já fizemos alguns outros pontos de batida e não foi encontrado praticamente nada. Então assim, feito a batida de pano, a gente tem a planilha de anotação aqui e aí você faz então a anotação dos insetos presentes. Tamanduá nós não temos, vaquinhas, um aqui no caso um besourinho, zero lagartas, insetos benéficos, nesse caso aqui também não apareceu nenhum. Então se faz essa anotação. Outro item importante para ser analisado na hora do monitoramento é a desfolha das plantas. Porque é um item importante para ser considerado na hora de tomada de decisão para controle ou não das pragas. Quando nós temos a soja até a fase de floração, a planta suporta tranquilamente 30% de desfolha. Quando nós tivermos, a partir da floração, 15% de desfolha é o tolerado pela planta para manutenção de produtividade. Então para isso, junto na planilha já temos aqui a imagem de porcentagem de desfolha. Que o produtor quando fizer o monitoramento, ele pode pegar as folhas e fazer um comparativo. Por exemplo, uma folha aqui, comparado com a imagem, acima. Então ver que essa folha é mais injúria de vento ou alguma coisa assim que rasgou ela do que propriamente consumida por insetos. E se nós compararmos com a imagem, ela não chega a 5% de desfolha. E quando que nós temos em média aqui das folhas, muito menos que isso. Por exemplo, essa aqui com algumas bordas consumidas, muito menos que 5%. Então assim, se analisa a média geral de folhas, não é de folha por folha que se faz isso. Então na média geral de folhas, nós olhamos aqui e o que que temos, não é? Muito menos do que 5%. Então talvez 1% de desfolha e olha lá, talvez menos que isso. Então nós anotamos aqui. Para fins de anotação, anotamos aqui 1% e depois a gente vê a questão de controle ou não de insetos em outra oportunidade. Essa lavoura aqui tem aproximadamente 16 hectares. Entre 0 e 10 hectares são suficientes 6 batidas de pano por lavoura. Entre 10 e 30 hectares se faz 8 batidas. Acima de 30 hectares, até 100 hectares, 10 batidas de pano. E acima de 100 hectares, que não é o caso dos nossos agricultores aqui de Serafina, se divide a área até máximo de 100 hectares por talhão para amostragem. Então esse é o procedimento para a realização do monitoramento de pragas na lavoura de soja. Com bem menos necessidade de uso de produtos, nesse caso, quando se faz um bom monitoramento de pragas. Com bem menos necessidade de uso de produtos, nesse caso, quando se faz um bom monitoramento de pragas na lavoura de soja. Com bem menos necessidade de uso de produtos, nesse caso, quando se faz um bom monitoramento de pragas na lavoura de soja. Com bem menos necessidade de uso de produtos, nesse caso, quando se faz um bom monitoramento de pragas na lavoura de soja.